Hora do recado telespectador, enche o telão da tempo aqui diretor, boa tarde Nico, a criançada que está toda aqui ligadinha em você, elas te adoram, a criançada, a criançada ama o beijo, eu também amo criança né, é, manda um beijo pra Maitê, alô Maitê, Heitor, Eloísa e vovó Virgulina, todo mundo beijado, um forte abraço pra você meu apresentador espetacular, obrigado Miriam, obrigado, você também tá mandando beijo, quer um beijo também Nike, beijo pra você, a Miriam Pimentel do bairro Altinópolis, GV, manda um abraço também pra Jonas de Goiães, alô Jonas, tamo junto, viva Goiães, a criançada tá de férias né, é, ô Nico, tudo jóia, tudo jóia, sou Natalane de Alpercata, hoje quero te pedir um abraço muito especial pra essa, que é, que é super mãe e super avó, vovozona que dedica todo amor e carinho aos seus netos e netas, felicidade mãe, que Deus abençoe sempre a senhora, que Deus abençoe você e sua equipe do Balan Geral, Natalane, beijo pra você e pra sua mamãe, não falou o nome da mamãe né, mãe chamou ela de mamãe, mãe da Natalane, tá dado o recado, lá em Alpercata, boa tarde Nico, Deus abençoe, sou o Márcio, minha esposa Eliane e meu filho Marcelo, dando aquele rolê, tamo junto Márcio, forte abraço garoto, só não falou de onde que você é né, nem bairro nem a cidade, aí você me quebra, aí ó, mais um que não falou nem o bairro nem a cidade ó, aí ó, boa tarde Nico, sou o Claudineia e esses são meus lindos, estão passando férias na vovó Sandra, são meus sobrinhos Lucas e Rian, ou Ryan, titia ama vocês, eles estão em Pontal, Nico, vocês são nota mil, esperando a piscina chegar no ponto pra poder fazer a bagunçada né, isso é legal, boa tarde Nico, manda um abraço pra minha tia Ana, que mora no bairro São Cristóvão, então Flotone, tia Ana, beijo pra senhora aí, Liliane Marques, tá mandando hein, que Deus abençoe todos vocês do BG, Liliane de Teó, Flotone, olha que lindeza, foto bacana né, bem feita né, oi Nico, sou o João Lucas do bairro Caravelas em Governador Vladares, estou aqui ligadinho no Balanço Geral, sua equipe é nota mil, alô João Lucas, tudo foto da família e lá está o apresentador, estampado, eu fiquei bonito naquela foto hein rapaz, tava com óculos lá, eu uso óculos, boa tarde Nico, manda um abraço pra mim, Elizabeth, meu marido Antônio e meu filho Vitor Hugo, e um feliz ano novo pra todos vocês, obrigado viu, moro no bairro Esplanada em Caratinga, Elizabeth, um beijo pra você, pro marido Antônio e pro Vitor Hugo, próxima! Boa tarde, meu nome é Bruno, manda um alô pro bairro Elvamar, Nico, Bruno, um balanço pro Elvamar aí, Vila Parque e Bituruno também, há pouco eu mandei um abraço lá pra mamãe do Marconi né, essa é a última né, essa é a última, amanhã tem mais né, meu diretor! Boa tarde, meu nome é Bruno,